A bolas, Rodrigo! Chega por aqui na bola! Bom! Bom demais! Vamos, Douglas! Obrigado! Papai, vocês estão de parabéns, hein? Obrigado, vocês também! Os tigres mais bonitos do Brasil! É uma tentativa! É uma tentativa! Vamos inventar amores agora, galera! Vamos fazer uma bola chorada pra você, galera, que a gente mora! Tem um prédio, Gustavo! Vamos, Douglas! Vamos, Douglas! Vamos! Vamos, Douglas! Vamos, Douglas! Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a partir Enquanto mais eu te senti, eu não consigo mais Mantenho as minhas filhas Eu não sigo meus estilos, mesmo que sou eu E se eu lhe entregar, será que vai rolar? Eu sempre sei ação Se for a ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir, ela diz que não Meu coração apaixonado, eu vou pensar em mim Eu penso em desistir, ela diz que não Eu quero te amar e também quero te amar Desejo ser seu amor e não ser ligado Espero que essa paixão tenha força quebrar E se não há Deus te aludar E se eu lhe entregar, será que vai rolar? Todo mundo te apaixonado, ela diz que não Eu sempre sei ação Se for a ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir, ela diz que não Eu penso em desistir, ela diz que não Se for a ser assim, eu vou cuidar de mim E se eu lhe entregar, será que vai rolar? Eu penso em desistir, ela diz que não Eu penso em desistir, ela diz que não Eu penso em desistir, ela diz que não Perdoa, perdoa, perdoa. Música Música